Eu não fui pra nenhum rolê, meu rolê foi dormir, fiquei assistindo besteira e dormi. Ah, que fofinho, guri. Que lindo. Obrigada, Bob. Eu vou ficar em casa. Moro com os meus pais. Hoje vai ter festa por aqui, porque ainda estão comemorando o São João. Mas eu vou de jeito nenhum. Ah, Gus, bem-vindo, então. Ah, DM da Furacão. Fui contratada um dia desse pra lá, Furacão. Fui contratada tem pouco tempo. Antes de ontem. Bom dia, bom dia a todos. Florianópolis. Queria muito conhecer o Florianópolis. Ô, Bob, bem isso. Vem isso, Bob. Tchau, JP. Tchau, JP. Tchau, JP. Bem-vindo sempre quando quiser. Tchau, tchau, meu amor. Acho que é muito bom o Florianópolis. Queria bom dia por aí, tenho certeza. Conheci o São Miguel dos Milagres. Mas eu amo. Nossa, tu já foi para o São Miguel dos Milagres? Eu já fui para a balneária. Muito, muito bom. Esse ano eu pretendo ir para a Foz do Iguaçu. Bom dia. Ah, eu tô com o Pijama. Eu vou seguir sim, meu amor. Sempre quando quiser, seja sempre bem-vindo. Eu fui de férias aí. Eu tenho várias tatuagens. Tem um braço. Tem nesse braço. Ah, Bob, tem essa não. Gosto. Gosto dessa aí, ó. Obrigada, meu amor, pelo presente. Muito obrigada. Agora já vai eu. Muito obrigada, meu amor. Tá descendo se eu botar aqui. Vou fazer o leite. Agora eu vou fazer o leite. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Tá prontinho. Sejam bem-vindos. Vou me sentar aqui para a bar com vocês. Bom dia, Paula. Pode fazer sim. Bom dia, bom dia, bom dia, Jaque. Buenos dias. Javi, muito obrigada, meu amor. Muito obrigada. Thank you, thank you very much. Thank you, thank you. Muito obrigada, Alfa. Sigo sim. Thank you, thank you, Javi. Thank you very much. Muito obrigada. Ai. Olha a bonita dela, tá? Mas dormi tanto, tanto, tanto. Eu sei fazer um bocafé. Tava fazendo isso quase agora. Um cafezinho. Tô pra... Vou te seguir. Adiós, baby. Nossa, dormi muito. Não tenho namorada. Não tenho. Alfa... Segui. Segui, meu amor. Thank you, Javi. Thank you very much, baby. Tô querendo namorar. Como que tem no meu perivinho. Que perivinho. Que perivinho. Saindo de boa. Faz tempo que eu não vou ver. Eu curti nada. É nada, Denis. Não ligo pra dinheiro, não. Não viso dinheiro, não. Tem coisas que meu dinheiro compra. Que é carinho, admiração, respeito. O que é, Bruce? Nada. Tô de pijama. É só se eu fosse de vaquinha. Muito obrigada. Eu tenho um irmão mais velho. Vou postar, meu amor. Porque eu sou nova aqui. Qual a coisa que eu tenho? Eu não tenho disposição nenhuma de correr. Nenhum, meu amor. De verdade. Queria muito, assim, ser um atleta. Pra... Me ter macho. Bom dia. Bom dia. Minha boca tá com o quê? Eu sou de Maceió. Sou daqui de Maceió. Vou te seguir, Bob. Te seguir. Sou de Maceió. Tô com a sensação de que escolhi errado. Quem tá do meu lado. Ah, gringa, nada. Sou... Nordastina. Obrigada, Idê. Cristiano, muito obrigada. Muito obrigada, meu amor. Da onde gosta? Bom dia, bom dia a todos. Pode ser, meu amor. Pode ser fazer uma pergunta. Não, minha mãe não me vende. Queria, viu? Ir pra Florianópolis. Meu amigo foi... Pra Florianópolis. Muito bom, muito bom. Não, não vendo conteúdos. Bob, seja bem-vindo sempre quando você quiser. Segui, Ravê. Pra cantaria, assim, não tem um problema, não. Bob, às vezes, muito sempre, 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 mas... Ai, Alfa. É, não, meu amor, é porque... É, não tem como focar. Eu fico...